E aí galera, não sei se vocês sabem né, quem acompanha o LaFanx pelo Facebook, Instagram, essas coisas já deve ter visto várias fotos Minha, em Hollywood, eu e o João né, do Meu Mundo, Minha Vida, amigo nosso pra caramba Então, o LaFanx foi convidado pela Paramount Pictures pra ir pra pré-estreia do filme Atividade Paranormal, Marcados pelo Mal, em Hollywood Cara, tem que agradecer muito a Paramount por esse convite, por apoiar o LaFanx como tem feito recentemente Essa parceria do LaFanx com a Paramount tá dando muito certo E por causa desse convite, a gente gerou várias gravações iradas, várias oportunidades maneiras Tipo assim, o LaFanx é da Network Fullscreen né, e o escritório deles é em Los Angeles Então a gente aproveitou pra conhecer o escritório da Fullscreen lá, o Greg tá sempre com a gente aqui no Brasil Tava lá, apresentou a gente, o cara chamou vários youtubers gringos pra fazer collab com a gente Tipo o LA Beast, vocês já devem ter visto o canal desse cara, se você acompanha o LaFanx Que faz uns desafios de comida maneiro também O canal Reckless Eating, também de comida Os caras são super gente boas A Nub TV também foi com a gente lá Mas aí foi a convite nossa, do LaFanx Porque eles são muito parceiros nossos, muito amigos E a gente chamou, pô, a gente vai tá em Los Angeles no dia tal e tal Aí eles, pô, claro, eles moram do outro lado, lá na Filadélfia Atravessaram os Estados Unidos só pra vir encontrar com o LaFanx lá Em Hollywood, lá em Los Angeles Fiquei feliz pra caramba, porque os caras são parceiros pra caraca Eles todo dia iam pegar a gente lá no hotel E aliás, Paramount, que hotel maneiro que vocês botaram a gente, hein Deixaram a gente na boa, hein Hotel de estrela de Hollywood, maluco Aliás, o hotel era na calçada da fama Já deve tá passando uns videozinhos aí Ou até uma piscina irada, piscina aquecida Um frio nos primeiros dias, mas depois ficou melhor Quarto irado, aí Gostei, hein, Paramount Continua assim, hein E os caras da Nub TV pegavam a gente lá no hotel Levou a gente pra um pico lá Que dava pra ver a placa de Hollywood ao fundo A gente aproveitou, não tinha muita ideia no primeiro dia Mas a gente, ah, vamos improvisar aqui Eles fizeram uma brincadeirinha Umas brincadeirinhas lá Eu falei, pô, o Lafrenco também tem que fazer Deve tá passando uns videozinhos mais ou menos do que a gente fez Eu não vou contar muito, senão vai estragar a surpresa Talvez vocês já tenham visto em algum lugar Fotos, não sei o que, vocês já devem saber Mas com a nossa edição fica um pouquinho diferente, né Então, se você já viu aí uma jogadinha assim Do que a gente vai fazer Em breve, acho que vai ter vídeo, maluco A gente grava tanta coisa Com a Nub TV, com os collabs Dando rolê por lá Então acho que vai ter vídeo aí pra mais de um mês Então, fica feliz aí Que você vai ver muita coisa Fora isso, a gente foi pra estreia lá do filme Da Atividade Paranormal Foi maneiro demais o filme Eu gostei muito Eu gosto muito de filme de terror De filme que assusta Mas esse filme não é só de terror O começo dele é meio engraçadinho Não sei o que Com os amigos, não sei o que Dava até pra fazer um ctrl c, ctrl v De uma cena lá Que eles fazem tipo um jackass lá no começo Os amigos Tô pensando nisso Quem sabe você vai ver por aí E tipo assim, acabou o filme Os atores do filme estavam lá Tipo assim, eu não esperava isso Isso não tava Tipo lá no jackass Não tinha os atores no Na pré-estreia lá Da Atividade Os caras estavam lá E deu pra conversar com eles Os caras são super gente boa A gente tirou foto com eles Gravou rapidinho Eles dando um oi pro Brasil Blá 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 Foi bem maneiro Só que aí no dia seguinte Eu fiz uma entrevista Com o diretor do filme O diretor também Tava na pré-estreia Só que não consegui falar com ele Só que, pô Só pela entrevista Deu pra ver que o cara Além de diretor Ele é escritor Mas o cara é super gente boa A entrevista ficou maneira Em breve vai sair aqui no canal Do LaFranca também a entrevista Uma outra coisa maneira Que a gente fez lá Foi conhecer o YouTube Space Lá de Los Angeles Caraca Quem é produtor de conteúdo Quem tem canal no YouTube E for viajar pros Estados Unidos Se passar em Los Angeles Meu amigo Você tem que conhecer o YouTube Space É Toda sexta-feira Tem um happy hour Duas horas Acho que é de quatro às seis Se eu não me engano Que eles dão um tour Lá Tipo assim É um espaço que o YouTube criou Pra quem é YouTuber Os colaboradores deles Então lá você pode reservar Sala pra editar Só computador irado Que eles tem Tem sala de tela verde Pra você gravar com chroma Tem Computadores simples pra edição Tem salas Poderosas de edição Nesse happy hour Tem bebida liberada né Muito maneiro o YouTube Eles também tem mais salas lá Pra você gravar de cenário Tipo Uma sala de Sala de aula Uma sala de jornal Um cenáriozinho Com dois banquinhos pra entrevista Nas épocas temáticas Tipo Natal Eles fazem um cenário de Natal Pô isso tudo facilita muito Quem é produtor de vídeo Então o YouTube Tá de parabéns YouTube Nota dez Que vocês fizeram lá YouTube dos peixes de Los Angeles Acho que tem um em Nova York Londres e Tóquio Se eu não me engano Falando em Tóquio Eu encontrei com um YouTuber Que eu sou muito fã O LaFenix é fã Que é o Maguin Ele é lá do Japão E tava lá também nesse dia Pô deu pra tirar uma foto Gravar um videozinho com ele Eu dei uma camisa Ele me deu uma camisa Pô Infelizmente Só não deu pra ficar até o final lá Pra ver o show ao vivo Porque o Maguin Ia fazer um show ao vivo nesse dia Só que a gente tinha compromisso Não deu pra ficar Mas mesmo assim Valeu a pena Deu pra ver um pedacinho do hotel Que era transmitido ao vivo Pro mundo todo Aí a estrutura do YouTube É sensacional A internet de lá Meu amigo É de um giga de velocidade Um giga Tem noção o que é isso? Tem dez megas em casa Os caras tem um giga de velocidade lá Tipo Upload do vídeo inteiro Lá foi Já era Tá ao vivo Na hora Continuando no YouTube Nossos amigos lá do Da Fullscreen O LA Beast Reckless Eating Também foram lá com a gente Nesse dia E eu esqueci de falar Os vídeos que a gente gravou com eles A gente gravou O LA Beast Trouxe uma pimenta A mais nova Pior pimenta do mundo A Carolina Reaper Depois Vocês comprovem aí no Google Carolina Reaper Vocês vão ver que é a pior pimenta do mundo Nova do Guinness Trouxe pra gente provar O cara do Reckless Eating Trouxe umas minhoquinhas Pra gente comer E eu resolvi fazer uma Depilaçãozinha de barba lá Porque Aqui ó Tá falhada ainda Tá vendo Porque Essa é a vida né Então galera Tipo assim Tentei resumir aqui ao máximo Mas teve muito mais coisa irada Nessa viagem E mais uma vez Agradecer a Paramount Pelo convite Pelo La Fênix Pra ir pra pré-estreia Entrevistar o diretor Conhecer pessoas famosas Conhecer lugares maravilhosos E um filme maneiro Então Quem não viu ainda Assiste o trailer aqui do filme Que estreia dia 10 de janeiro Atividade paranormal Marcados pelo mal Vai lá que você não vai se arrepender Tá aqui o trailer Clica aqui Deve estar passando por aqui Em algum lugar Só clicar Pra ver o trailer oficial Valeu galera Em breve muitos vídeos Do La Fênix em Hollywood Bang